Não, amor, desde que eu pago essa, você paga o restaurante francês. Vem. Pagamento no cartão? Tem cartão aqui, ó, débito. A senha. Obrigada. Você pode me dar uma licencinha pra eu digitar meu senha? Claro. Desculpa. Nada. Posso digitar? Pode sim. Você não tá olhando não, né? Não, senhora. Como é que eu faço pra ter certeza que você não tá olhando pra nenhum reflexo, alguma coisa de um copo, de um espelho? Eu não tô olhando, senhora. Pode digitar a senha tranquilamente. Eu vou ficar mais tranquila se você puder fechar os olhos. Tá. E se você não se incomodar, se você puder virar pra lá também? Isso tá ótimo. Fica assim. Obrigada mesmo. Não, mas é que ainda não foi exatamente. Eu acho que se a gente vendar os seus olhos, eu vou ficar um pouco mais segura. Tá aqui, ó. Pode ser isso aqui. Aí você enrola aqui. Sério? É. Tá sujo. Não, eu não me incomodo. Pode usar. Tá, tá. Então ela vai ficar mais tranquila. Eu acho que é isso. Aqui, ó. É nada. E vira pra aquele ladinho ali. Não, não é isso ainda. Sabe o que é? É que esse restaurante tem muita circulação de gente. Eu não me sinto segura. Não tem sujo. Pessoal, fique comigo, ó. Vamos todo mundo fechar o olho aqui só pra moça digitar a senha? Coisa rápida, eu juro pra vocês. Pode ser? Tá todo mundo de olho fechado já? Sim! Querido, você se incomoda se eu digitar aqui embaixo da mesa? Imagina, fica à vontade. Então vamos tapar esse olho, viu? Tá bom, obrigada, garçom. Oi. Será que tem como pedir pra apagar a luz? Jorge, apaga a luz! Obrigada, Jorge. Vou digitar, hein? Ah, não, gente. Essa é aquela maquininha que faz barulho quando digita. Vai todo mundo saber o número que eu digitei. Vem cá, será que tem como todo mundo tapar os ouvidos? Tapar o ouvido aí, gente! Obrigada. Digitei! Alguém pegou o número aí? Posso estar blefando. Posso ter jogado no ar. Pronto, senhora. Pronto. Digitei uma senha falsa só pra ver se tinha algum tipo de reação suspeita. Não tem nada de errado, senhora. Pode digitar a senha tranquilamente. Eu vou digitar, mas enquanto eu digito, eu posso conversar sem suspeita nenhuma de ninguém. Pra poder abafar os números aqui, foi. Obrigada. Deu senha incorreta, mas eu sei o que foi. A senhora esqueceu do sete entre o três e o quatro da sua senha. Mas eu vou colocar aqui. Pode deixar que eu passe pra senhora aqui. E aí E aí E aí Tchau.